E o assunto agora é saúde. Profissionais do curso de medicina da Univale também se mostram contrários às novas medidas tomadas pelo governo federal em relação aos cursos de medicina. Confira. A Univale foi uma das várias universidades conceituadas do país que reagiram contra a edição da medida provisória 621 deste ano, divulgada pelo governo federal. Entre as mudanças propostas pela medida está o acréscimo de dois anos nos cursos de medicina do país, algo que implicaria em uma reformulação da matriz curricular do curso, uma decisão que provocou discordâncias por parte das universidades. Diante dessas recomendações e desse aceno que o ministério fez, nós estamos aguardando, porque a medida provisória terá que ser modificada. Provavelmente será modificada no âmbito das discussões no Congresso Nacional que deverá aprová-la, tem um prazo para aprová-la. Mas essas são as perspectivas iniciais. A boa notícia é que a última reunião feita em Brasília, que reuniu várias universidades do país que possuem o curso de medicina, fez com que a medida provisória fosse revista. Especificamente no que concerne ao que o ministério está regulamentando, elas concordam que essa desigualdade há que ser sanada, com uma política certamente de longo prazo. Então, o conjunto das universidades fez algumas considerações a respeito dos métodos que foram adotados para essas mudanças e estamos aguardando as mudanças que o ministério nos acena. Porque isso muda completamente a nossa relação com os alunos e com o gerenciamento do curso. Devido a grande repercussão, o tema deve voltar a ser discutido no dia 20 de agosto, quando se planeja uma audiência pública entre o Ministério da Saúde e Educação em Brasília.